A CIDADE NO BRASIL Como é que é? Vamos a ir para o sétimo episódio do It's Better Together. It's Better Together. 7 episodes. De certeza, mais aqui uns... Nível 18. Olha, uma escadinha aqui deste lado, mas não consegui ir lá. Tem vidro, tem que ser por aí. Tem que ser por aí, por esta porta. Mas também tem porta de ferro aqui. Pois, então... Não sei não. Olha aqui, uma pressure plate. Estou aqui de dizer ao pessoal... E aí, o que é que aconteceu? Mudámos aqui o Texture Pack para o... Ah, isso, é isso. A Flapel 32, não é? É isso, é isso. Basicamente agora tem... É igual... Tem mais detalhe. Tem um refinado, exato. Ficou mais detalhe. Exato. Olha, carrega lá aí na pressure plate. E tem aqui um botão. Também aconteceu qualquer coisa. Olha, vê lá, aqui estas cenas de ouro. Ah, olha, o botão abre aqui qualquer coisa. Carrega-te. 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 Já passei. Ah, passei, passei. Ah, espera. Isso. Passei outra vez. Vou, 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 vou. Outra vez? Não, 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 não. Agora estou a subir. Agora estou a subir. Ah, mas não vejo nada. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Não vejo nada. Carrega-te. Ah, não, não, não. Ei, não vejo nada. Não vejo nada. Será que não dá para sair? Será que não dá para sair? Ah, não. Espera, 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 espera. Ah, não. Ok, ok. Ah, vou ter que ir. Ah, tenho que percorrer este túnel todo. Este túnel todo. Já percebi. Ok, carrega lá. Já percebi, já percebi. Eu vou por este túnel d'água aí por cima. Ok, por aqui. E dá? Acho que sim. Estás debaixo d'água, não? Ah, mas cais. Ih, f***. Mas eu acho que tenho que me aguentar ali. Eu acho que o truque é aguentar-me. Queres sentar tu? O que é que faz? Não sei. A pressure plate deve ser aqui. Aqui em cima deve acontecer qualquer coisa. Eu ouvi qualquer coisa. Amanhã. Olha, faz lá. Para ver se eu vejo. Ah, é lá em cima, pois. Cai mais água d'água de cima. Ya. Estás a ver ali? Tens um segundo nível em vidro. Olha. Olha, a água vais aparecer agora. Não vi. Pronto, mas então é assim. Estás a ir bem, não é? Por ali. É, é. De certeza. Olha, carrega lá. Vamos a lixar. Vamos nessa! Ok. Já estou, já estou. Que coisa. Partes-me os ossos todos. Ok. Só que ficas sem respirar, não é? Sim, mas sim, mas. Ai. Não dá para passar? Acho que sim. Tenho que respirar. Opa, já respirei. Oh, oh. Não caias. Não caias. Já respirei. Muito bem. Isto tem corrente aqui. Olha, eu vou aqui para a Pressure Plate, não é? É. Quero fazer mais nada. É. Podes já carregar? Posso? Podes. Tenho que ficar a carregar? Acho que sim. Exato, fica. Tem que ficar sempre? Acho que sim. Ah, ok. Já estou aqui numa zona segura. Olha, tira agora. Onde é que tu estás? Estou cá em cima de tudo. Estou aqui. Estás a ver? Aham. E agora não consegues ir ali àquela sala. Agora tenho. Vou dar aqui um salto. Ok. E aqui? O que é que tem? Tens aí umas escadas ou qualquer coisa. Aqui umas escadas. Ok. Tens um botão aí. Ora, abre esse botão. Ei. É para tu fazer o mesmo. Siga. Espera aí. Mas espera aí. Tem aqui. Espera aí. Vou ao outro lado. Exato. Tem uma alavanca do outro lado. É isso. É isso. Vamos lá. Não acredito. Oh, nabo. Seu nabo. Não acredito. Vamos lá. Ei. Que aí, meu. O que é que tinha aqui? Deve ser para tu subires ali. Ah, abre-te a porta. Anda outra vez. Ei. É bem feito. É o castigo. Olha lá. Ei. Ah, isto é lixado fazer. Eu sei. Mais uma razão para não teres arriscado. Eu tinha que ir ali, meu. Está bem, mas foste... Ahn. 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 E foi Xunga, fui nu! Acontece! Mas será que é suposto saltar ali? Pressure plate! É é! Pressure plate! Pressure plate! Peraí! Peraí! Exato! Ok! Podes! Podes! Acho que ouvi uma ovelha! Uma ovelha? Está aí olhadinho! Ok! Focus! Focus! Ok! Estás! Já estou aqui! Ok! Agora vou-te abrir a porta! Entra! E fala da líder! Falta da líder! Ah! Mas espera! Pois não! Que fala da líder! Ah! Mas espera! Olha ali para trás! Não dá para saltarmos tipo daí para a água ou isso? E assim? Não! Então qual é o sentido? Qual é o sentido daquela porta abrir? É estarmos aqui os dois! Digo eu! Ah! Então se calhar é só para eu sair! Não! Não! Porque tu saíras! Sim! Pois! Mas não! Olha! Será que a porta não está aberta já? É que eu já cliquei naquela alavanca! Se calhar a porta abre só quando clicamos naquela alavanca! Se calhar a porta ali já está aberta! Não! Não! Está fechada! Está fechada! Hummm! Eu tenho uns buracos aqui em cima! Uns buracos aqui em cima! Uns buracos onde? Estás a voar! É que tem aqui um! Wow! Onde? Onde? Buracos onde? Estas cenas em ouro? Sim! Tem aqui um caminho para se fazer! Pá! Também já pensei nisso mas... Não estou a ver qual é o nexo! Do caminho! Ah! Tem aqui! Já vi! Tem aqui uma alavanca em cima! Deste quadrado! Tem uma alavanca? Deste quadrado! Então o que? Temos que subir aí para cima? Temos! Ok! Ah! Então! Ah! Será que eu tenho que dar um salto? Tipo daqui para aqui! Daqui para aqui! Para aqui! Para onde? Tipo vens para aqui! Vens pela água! Não é? Fazes o caminho da água! Sim! Chegas aqui! Em vez de subir! Atiras-te! Para aqui! Ah! Sim! E daqui! Saltas para aqui! E depois para aqui! Olha! Vamos lá! Acho que... Sounds like a plan! Queres ir tu agora? Ah! Mas por isso é que parimos os dois! Temos que ir os dois! Acho que já percebi! É assim! Ora vai! Tens que ir outra vez! Vai! Ok! Estou! Estou! Como é que fazes? É sempre no space não é? Para vir cá para cima! Largas de vez em quando! Opa! E depois tens que ir respirando dos lados! Que filme! Vamos já! Mas a partir daqui da frente já consegues respirar para cima! Também! Ok! F***! Deixa-me tentar eu então! Vai lá! Estás? Estou! 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 Ora! Peladas bastante! Eu acho que... Não precisa de luz na presença! Tem correndo ban geleocação! Tem! Tem do que! E sha! Exato! 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 Você tem uma presença medidas! E aí desse lado? Ah, desse lado também tem uma e deste tem outra Hummm Só que é assim, tu aqui não consegues saltar Ah, mas esta porta agora ficou aberta Eu consigo subir para aqui Mas não consegues fazer nada Não consegues fazer nada Daí Eu não posso partir blocos se não partir aqui Não, tem que ir uma pessoa primeiro lá para a outra cena Tem que haver aqui uma maneira Porque assim tudo aqui não consegues ir para os Ah, consegues! Consegues! Aí olha que aí, mas consegues ir para os cubos Consegues ir para aquele cubo e depois dali para o outro Mas é complicado para caraças, digo-te já Tá bem, mas... Mas não deve ser o seu caminho, bro Porque eu acho que o caminho deve vir daqui Porque é que tem aqui cubos, oh Pois tem, tem vários cubos, já reparei nisso Mas eles não se mexem Se calhar é só andar em cima deles, não sei Se calhar é só andar em cima deles, não sei Dali também não dá para sair Deixe-me ir até lá em cima Deixe-me ir até lá em cima Ok, vai lá É uma seca fazer isto de cima de fogo Ah, espera aí! Já percebi! Tu aí não consegues saltar para este cubo? Aqui? Não, não, não Dali? Não Não, tenho quase certeza que não, mas posso tentar Não, não, acho que não Acho que não Não vale a pena tentar, pai não Hum Pá, tenho quase certeza que não dá Mas pronto, já que estás aqui, agora tenta Já Ah, dá, dá Estás a ver? Agora saltas para este Ah! Calma Vá Vai lá Vai lá outra vez Não, mas não é isto que temos que fazer Não é isto Tipo, um vai, um vai Pois, mas depois tudo aqui dos cubos, meu Não, não é assim Ok, vais para ali, daqui para aqui, daqui para aqui Daqui para aqui Vai à pressure plate Ah! Já percebi também Boa Está bem Estou É mais à frente Estás a cair Ah! Aguenta, aguenta Estás quase lá Agora, agora, sobe, sobe para cima Não é aí a pressure plate? Passaste, não? É aqui, não é? Pois Ah! É aqui, não é? Não, onde é que é a água? É aqui, meu Onde estavas Tens que subir Para cima? Sim Ah! Vai lá Vai lá Anda lá Let's go! Mais uma ficha Mais uma volta Ah! Ah! Não é difícil Ah! Menina que não chora Não anda É besta que vamos conseguir Ah! Eu estou aqui Se tu fizesse a cair Eu empurro-te para cima Ah! 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 Esta parte que nem me lixada Anda lá, meu Tenta ir pela zona mais alta Eu sei, mas empurro-me Olha, vá! Vou-te pôr Ui! Ok, aí É aqui Aí Só para cima E agora saís aí para o lado Logo Quando saíres Se avisa Percebi Está a sair Pronto, já te vi Agora tu vais-me abrir Exato, tu vais-me abrir ali Nesta primeira alavanca Ah! Tanto é que tinha aqui uma coisa Ok, já percebo E depois voltas para trás Pronto, agora eu vou Saltas para aí Exato Agora vais ter que fazer pelo cubo Sim, sim, sim Salta aí Exato Ai, que lag Só te vi agora Estes a lagar? Eu não Eu estou perfeito Mas... Ok, mas fica por aí Fica por aí Pode correr mal Claro Agora, aí nos cubinhos Viras-a à direita logo E caes no cubo de ouro Exato, já estou Pronto Pronto E agora tens de fazer até ir até à pressure plate Exatinho Ok Ok Estás a buscar com o teu rosto um bocado Estás a buscar com o teu rosto um bocado Estás a buscar com o teu rosto um bocado Estás a buscar com o teu rosto um bocado Só podemos ir buscar você Só te deviam buscar as pipocas Ou será que o do Manilo nos vai surpreender Ele vai estar já Oh, eu não costume falhar muito Aliás, não costumo Quer dizer Ai, já foi Tem que saltar aqui para o lado Ok mas pronto é rápido Acho eu Vamos lá Ok Perfect Aliás este aqui Saltinhos e cenas Estes com saltinhos é sempre Mas já vi que eles gostam dos saltinhos É Ok 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 Vai Edu Ok Eu vou acelar agora Ok É que isto tem aqui umas cenas saídas para fora Eu sei eu sei Mesmo para te lixar Claro Ok Já cá estou Bora podes voltar para trás Estou agora posso voltar para trás Posso ir para o Tens Que te mandar Exato Vais para a zona da pressure plate Onde subiste Onde é que estás Exato Saltas aí Ah não precisavas ter feito isso Mas pronto Não Ias para ali para o buraco e atiravas-te Por cima O buraco que ficou em cima O que utilizaste para subir para o andar de cima Mas deixa lá Ah mas não sei se não caia Ah se calhar com o power Se calhar com o power Se calhar com o power Eu caia da água Acho que sim Podias atravessar a água Sim Assim se calhar é mais sua Porque tinha um buraco de propósito para caíres Percebes Aí se calhar Aí se calhar Assim se calhar Ah 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 Carteaurinhos Não Ah Não Ai não Ai não Ai não Ainda bem que os telespectadores já foram buscar as pipocas ures Não acredit Vai estás pronto? A confet é tua Bora anda lá Fogo! Fogo! Vai, Charlie! É o seu dia! Vamos partilhar como é o seu dia! Ok! Exato! Exato! Pronto! Agora abres aqui ao G! Eu vou ter que fazer outra vez esta tricatana toda! Ok! Já cá estou! Ok! Já cá estou! Vamo lá é desta! Vamos equipa! Está melhor juntos! Oh yeah! Primeiro já está! Segundo já está! Estas agora são mais tricatadas! Terceiro já está! Com calma! O quarto já está! Bem, acho que já está! As mais difíceis das coisas que já passaram! Ok! 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 Já estás? E ok! Já cá estou! Ok! You can come! Come as you are! Estamos uns cantores hoje! Logo à noite vai prometer! Tragam os micros e os pré-amplificadores! Concurso! É um cão com um urso! Anda! Onde é que estás meu? Não estou a ver! Estou a ficar preocupado! Estou aqui! Só que estou a tentar mesmo nos últimos! Olá! Ui! Finalmente! Está aberto! Vamos! Oh yeah! Yeah! Check it up! Gostou este? É verdade! Pô! Mas foi bom! Foi bom! Foi bom! Oh pá! Por acaso farpei-me! Desculpa! Ah! 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 Faz-te mal! Faz-te mal! Faz-te mal no último dia do ano! Já estou a ver! Último dia do ano! Última oportunidade para ser uma cara a sério! Última oportunidade para ficares preso! Ah não! Parecia! Pois parecia! Ora então! Dezenove! Olá! Ei! Ui! O que é que se passou? Ai! Senti uma mega explosão aqui! Foram Creepers? Não! Acho que era TNT! Ei! Chests! Olha! Há uns que eu vejo e outros que não vejo! E voltamos já aí rapidinho! É? É! Vamos ficar por aqui então? Estive aqui no nível bem largão e vamos já começar aí no próximo nível! Tá bom pessoal! Pronto! Fiquem bem! Fiquem bem e voltamos já aí com mais um episódio do It's Better Together! É esse! Tchauzão! Tchau! Abraço!